Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Galera, aconteceu um... Não, não chore, vai ficar tudo bem, agora vou ser uma... Aptwept, é o seguinte, pra você estar participando é só você... Aqui na... Titanic, o titaniquezinho, cê é louco. Tá de ganhar dinheiro? Trocaram o bagulho de lugar. Fala aí, rapaziadinha, mais um flagra aqui. Como fica a repugnade, quem quiser. Ai, gente, sabe, pois é. Esse aqui é o controle, se não é do zero a um milhão. Rapaziadinha, vamos usar um desodorante. Suéa, Suéa Mora. Durou aproximadamente 10 minutos a nossa aventura em Detroit. Ó. Valeu. Entendeu? Essa é a vida do... Salve, galera. Tô aqui mais um dia, graças a Deus. Abrutamento com o meu mano do... Filma, filma isso aqui. Tirar o aqui, ó, emocional. Eu e maconha aqui, tamo tentando, ó lá, os bração. Aí é o... Hospital. Me liga, deixa... Mano, eu tenho que... Tenho que conseguir vender isso aqui, velho. Só que o bombado fica trocando de lugar, né? Então temos um problema já. Onde que é? O bombado fica... É pá... Carro. Deu um retão no cara. Ué, o cara tava roubando meu carro, velho. Décimo cana... Mano, me perdi. Não sei onde que é a parada, velho. Era pra ser por aqui, né? É. O tempo fechou do Neida. Vou ligar pro Roberto. Opa! E aí, Levi, meu parceiro? Opa, fala aí do DT Talk. Aquela foto ali te interessou? Cara, me interessou demais, velho. Como é que faz aí? Esse negócio aí, pra você passar ela com a minha mão? Ah, meu parceiro, a gente não é brother, a gente não é amigo. Eu te dou... Ixi, que papo é esse, mano. Nós estamos falando da arma. Não, eu te dou a arma, pô. Te dou a arma, pô. Aquilo ali é só pra depois das meia-noite. Mano, mas como é que você conseguiu essa arma? Me falei, velho. Eu te falo. Me busca aqui na praça aqui, que eu vou te falar. Vem aqui. Já é. Eu acho que ficava musculoso mesmo, mano. Vou ligar pro... Roberto Carlos. Liguei pro TikTok. Roberto Carlos, preciso vender essas paradas que tá aqui na minha mão, mano. Não consigo comprar nem combo, velho. Tá. Eu vou procurar aqui antes que tá. E eu tiro um salve rápido, não. Salve. Caralho, aqui tem uma fuga, hein, velho. Tem aqui, ó. Pulo pra cá, pulo. Ou dá pra vim aqui diretão também, ó. Caralho, eu vou tentar essa fuga aqui agora, velho. Para, para o carro, para o carro. Vai perder, perdeu, perdeu. Perdeu. Acho que ninguém vai cair nessa. Mano, lembrei onde que é a parada, velho. Perto do pulo aqui, ó. Fala, Roberto. O bombado, ele tá só lá em Detroit. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no emprego aí, tá ligado? Tipo, x-salada. Ou aqui na costureira. Aí você vai ter que tirar a van do emprego lá e guardar no porta-mala da van, por enquanto. Puta merda, mas aí a van vai ficar onde? Aí você guarda a van de novo, né? Vai estar lá na garagem do emprego. Certeza, mano? Certeza, certeza. Meus bagulho tá tudo de Dallas, van. Então pode crer, vou fazer isso aqui na van do... Do rancão aqui. Tem x-salada ali. É, aí... Tá onde? Detroit ou capital? Eu tô capital aqui. Tô pegando um HK aqui, com mano. Tá, já é, então. Já é, valeu. Chat. Nesse momento a decisão vai ser de vocês, mano. Porque só vocês podem tomar essa decisão. Vocês querem que a gente vai do jeito certo, continuar tentando até conseguir? Ou vocês acham que a gente vai do jeito errado? Chega no mano, agradece. Fala assim, não, demorou, isso é meu brother. Pega a arma do cara e já era. De jeito errado, olha lá. Olha os caras, mano. Opa! Muito obrigado pelo emprego, velho. Prometo me dedicar pra caramba. Sempre quis esse emprego, na verdade. Não sei nem como que... Digo pra você que eu tava sempre interessado nele. Mas... Muito obrigado pela oportunidade. Eu prometo entregar tudo. Tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. E... É... Isso. É... É... Pode. Cara, eu tava pensando bem, não vou querer um emprego não. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que isso aqui não é pra mim, velho. Eu não consigo me identificar. Obrigado. Tranca? Como assim? É, dá pra colocar aqui também, ó. Nossa, cheia de maconha, mano. Olha a maconha do meio, velho. Olha a maconha, olha a maconha. La maconha, la maconha. Derruba! Olha o jetão, que isso, jetão. Caralho, jetão. Fala, relíquia. Suave? Ah, velho, que vida complicada, meu Deus. Como eu posso te ajudar, velho? Ah, velho, salvando aquele ranguinho, né, pai? Um rango já salva? Salva, velho. É, louco. Vou só pegar pra você aqui e já vou conseguir te salvar, aí. Beleza, já temos tudo, né? Toma um vinho, pra poder ficar tranquilo. Vamos na mecânica, começar nosso dia com o pé direito. O tempo de eu ir na mecânica, é o tempo de eu ir aqui na praça aqui e ver de colher. Porque assim, né, mano, essa rua aqui tá fácil demais pra ser verdade, não é possível. Cadê o golpista, cadê o golpista, cadê o golpista, cadê o golpista, cadê o golpista. Cadê o golpista, cadê o golpista. Cadê o golpista. O cara não vai viver de música, não tá dando. Cadê o golpista. Ô, vocês viram um cara que dá golpe aí no TikTok, velho? Não, vi não, velho. Falar pra você, eu não tô nem vendo nada aí, inclusive. Quer um combinho aí? Ô, mano, mano, não tem como ajudar o mano ali morto ali, não, velho. Levando ele lá no hospital. Claro, claro, onde que ele tá? Mano, é aqui, ó, o tal do Gustavo que faz TTO aqui lá, tá ligado? Eu chamei, só que os caras não querem ver. Tá ligado, não vê. Eu pego ele, velho. Chamei, os caras juntaram ele na porrada aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Às vezes as coisas acontecem num destino tão implacável. Vou chamar o médico ali pra ele. Eu só peço a Deus, um pouco de malandragem. Tá ligado, velho. E aí? Tá ligado. Tá ligado. Vamos lá. É, foi um bom rapaz. Vou escutar umas homenagens pra ele aqui enquanto isso, velho. Nesse momento tão triste que ele se foi. A gente vai vencer, todos os inimigos vão perecer. Porque o senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu, o conde, vai chegando agora pronto pra te matar. Quem me protege nunca dói. A minha galera tá na pista fazendo os corre. Polícia na minha cola já avisa pra geral. Eu, o conde, é o rapper mais brabo dessa capital. Quem me protege nunca dói. A minha galera tá na pista. Opa, fala aí oficial. Chamou o rabecão já pro mano. Chamei, chamei, acabou de atender aqui. Você tá doido? Você tá doido, querida? Obrigado, Deus abençoe, meu filho. Tá fazendo um rap aqui no meio da música. Ai, que que é isso, rapaz? Você passou em cima dele? Ô, Kib. Ô, Kib. Ô, Kib, e aí? Você tá doido? Tá doido? Eu tô tendo live, meu amigo. Eu já falo. Você já me fudiu? Você já me fudiu? Eu 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 já me fudiu? Nós já me fudiu? Nós já trouxamos ideia. Três vezes. Tava trocando ideia com os cachorros ali, galera. Meu conde, eterno nos nossos corações. Será que é pra eu aguardar no local ou o Leoconte? Porque não tem como o Leoconte sair do local mesmo, não, né? Você chamou de Detroit? Boa noite. Vamos lá. Mano, você viu que tem um cara estirado no meio do chão, você passou com a roda na cabeça do MC aí, mano, caralho. Mano, o Zói... O Zói é ceg burro, não dá ideia pra ele não, mano. Pra mim o cara tá longe. Mano, pelo amor de Deus, o cara tá desmaiado duro aí, rapaziada. Quem mandou você ser barbeira? Tá atropelando o Zói aí. Irmão, barbeira é você que passou com a roda em cima do negócio aí, irmão. E eu posso te expor na internet aqui, rapaz. Você é TikTok famoso, irmão, eu posso gravar você aqui e jogar você pra internet. Você acha que eu não sei que você é famosinho não? Aqui, atropelou o cara aí, ó. Você é louco? Quem atropelou foi você, rapaz. Chegou que o caixão tava desmagado, rapaz. Já vai gravar tudo, que eu já vi tudo isso aqui. Pera aí que eu vou gravar aqui. Vai, rapaziada. Olha aí, ó. Famosinho no TikTok aí, ó. Atropelando os outros aqui. Ainda gravando aqui, ó. Fazendo piadinha. É isso que ele é. Essa aqui é a índole do cara aí, ó. Isso aí, ó. Vai, 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 mano. Vai, rapaziada. Esse cara aqui é tudo pequenininho. O cara roubou meu carro ali, Zói. E aí, velho? Tchau, Zói. Rapaz, o Zói já ficou ali já. Esse carro aqui é do Zói, né? Mano, qual que é a fita? Vocês vão ficar nessa aí, caralho? Eu nem sei que é um, mano. Atrasando o corre dos outros, mano. Cadê o carro? Cadê o seu carro? Tem um rabo pra você parar ali, mano, e botar o carro ali, velho. Porra, mano. O cara roubou meu carro aí, velho. Bate rádio nele aí, mano. Ou você vai fingir que você não conhece ele dentro do seu carro. Eu não tenho rabo nele, não. Ele é meio meu amigo, cara. Mas... Ele é amigo do Zói, ele é amigo do Zói. Eu só fui dar uma carona pra ele, velho. Então a gente recupera o carro daí, pô. Passa em cima do Zói. Eu duvido, eu duvido. Isso que é foda. Não vai embora também. Caralho. O Zói fica roubando. Pode pegar de volta aí, pô. Ei, Zói, qualquer fita, velho. Apaga esse fita aí, apaga esse fita aí, meu abraço. Qualquer fita, Zói. Se você não pegar o fita, o carro é nosso. Hã? Apaga o fita que você tá me spawnando aí, rapaz. Apaga o fita, apaga o fita. Se não, nós não vai devolver, não. Apaga aí o seu também, então. Tem como você sair daí, mano? Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Não, não vou sair, mano. Agora eu roubei o carro daí. Olha aí, rapaziada, olha aí, ó. Puta, eu tô dentro do carro. Desce do carro aí, mano. Apaguei o meu, meu brado. Apaga o seu. Apaguei também, apaguei. Mano, eu tô confiando, hein. Eu tô confiando. Tá na pasta. Eu sou o melhor teteoca, cara. Não faço coisa. Não me batido, não, cara. Tá bom, mano. 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 O cara aqui roubou minha maconha. Você quer postar quanto? Quer postar quanto? Tá tudo aqui. Já vou postar tudo também. Daquele jeito que você merece. Tá de dentro do carro? Não, tá tudo aqui também. Cheio de maconha no carro. Que você me conhece. Que euался. Que eu não lembro. Que eu fosse o melhor teteato que eu não comecei. Também, eu não percebo. Eu não sei o melhor tete tempo. Que eu posso enfiar as minhas maçãs. Que eu não sei o melhor tetejuízo. Que eu te dance. E se não dá um pouquinho antes. Um pouquinho antes de rasguido. Mas eu não sei o melhor tetejuízo. É importante pensar querem ser um mundo inteiro o mundo É importante saber se você precisa de um mundo É claro que a gente sabe que você tem um mundo inteiro Eu tenho um mundo inteiro Eu tenho um mundo inteiro Eu tenho uma parte de nós Eu tenho um mundo inteiro E aí 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 Entregar pra eu poder escutar uma musiquinha tranquilo, velho Obrigado.